Em 1965, surgiu um dos mais antigos e renomados cursos de pós-graduação da UFC, o da Matemática. Com instalações no campus do PC e já com a primeira turma formada em 1967, o curso foi crescendo e se consolidando ao longo da história. Em 1995, com reforma e ampliação do bloco, veio a primeira turma de doutorado, seguindo um modelo de ensino das universidades americanas. Ao longo do tempo, quase 400 mestres e mais de 100 doutores já foram formados. O curso conta com 26 professores doutores com intensa produção. 80% deles são bolsistas de produtividade do CNPq, dois são membros titulares e cinco são membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, um reconhecimento nacional aos grandes cientistas da atualidade. Destaca-se o fato de que mais da metade do quadro de professores tem formação em instituições de renome fora do país. A estrutura do curso conta com salas de aula, ambientes de estudo individual e em grupo, laboratório de informática, uma biblioteca com títulos específicos da área e auditório. O projeto pedagógico diferenciado inclui dois anos de estudos aprofundados da Matemática Pura e outros dois anos na área de interesse do aluno. São cinco linhas de pesquisa, análise e equações diferenciais parciais, combinatória, geometria, singularidades e topologia e sistemas dinâmicos e teoria ergódica. Parte das disciplinas do mestrado e doutorado são ministradas em inglês, assim como eventos científicos vinculados ao programa e boa parte das defesas de mestrado e doutorado, uma necessidade diante do intenso intercâmbio com pesquisadores de outros países. O programa mantém contribuições com universidades importantes como Princeton, Stanford e Cornell e universidades da Pensilvânia e Califórnia nos Estados Unidos, além da Universidade de Granada na Espanha, de Milão na Itália, de Warwick na Inglaterra, a Universidade de Tel Aviv em Israel e de Paris na França, entre tantas outras. Por ano, o curso recebe a visita de, em média, 40 professores de outros estados e de fora do Brasil. O Corpo Docente da Pós-Graduação em Matemática da UFC mantém um nível elevado de contribuição em periódicos científicos da área. São mais de 40 artigos publicados todos os anos em revistas internacionais. Mais de 80% deles são aceitos em publicações de nível A1 e A2. Entre os projetos de extensão vinculados ao programa, destaca-se a Escola de Verão, que reúne, nos meses de férias, mais de 150 estudantes amantes da matemática avançada para cursos de aprofundamento preparatórios para a pós-graduação. É também o Departamento de Matemática da UFC o responsável pela organização da Olimpíada Cearense de Matemática para alunos de ensino fundamental e médio. É assim, produzindo conhecimento, levando o nome da UFC pelo mundo e promovendo o estudo da matemática em todos os níveis de ensino, que a pós-graduação segue crescendo, pesquisadores, corpo docente e professores unidos em busca de aprendizados que impactam a ciência brasileira.